Boa noite, estamos começando mais um programa contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa. Programa que é feito em parceria entre essas duas emissoras, trazendo para você sempre um convidado especial, debatendo assuntos interessantes, principais assuntos da semana, o que está acontecendo na política no nosso país, o que acontece no mundo jurídico, afinal o nosso foco aqui é sempre voltado para o mundo jurídico. E hoje, nesse contestando, eu tenho o prazer de receber um convidado muito especial, sócio-fundador da Caio César Mota Advogados Associados, coordenador da Especialização em Direito Imobiliar da PUC Goiás, ex-conselheiro seccional da OAB, árbitro da Segunda Corte de Conciliação e presidente da Dense Goiás, meu amigo, doutor Caio César Mota, seja bem-vindo ao contestando. Boa noite, Daniel, boa noite a todos que nos acompanham. Me sinto envaidecido de sentar dessa poltrona do lado de cá, onde passaram tantos nomes brilhantes, tantos convidados ilustres e me empenharei para que não frustre as expectativas de quem nos acompanha, e dos amigos, que eu tenho o privilégio de caminhar todos os dias. E a responsabilidade eu sei que é grande em razão justamente da competência dos colegas e da competência dos nossos convidados. É isso, você que está acostumado a ver o doutor Caio do lado de cá, do lado dos nossos comentaristas, afinal de contas ele é parceiro nosso nesse projeto, está aqui quase todos os contestando, às vezes falta um ou outro. Hoje você vai saber o motivo pelo qual o doutor Caio às vezes teve que faltar ao contestando, que é o empenho que ele está à frente da Adense Goiás, que é a Associação dos Desenvolvedores do Mercado Condominial e Imobiliário de Goiás, é um evento importante que nós tivemos algumas semanas atrás. A gente vai falar muito sobre isso, vai falar obviamente também um pouco sobre a carreira, sobre a vida do doutor Caio, mas para nos ajudar nessa missão, hoje nós temos um comentarista muito especial, que é o Vinícius Farias, que ele é vice-presidente da Adense, ele é diretor da AICRAM, síndico profissional, vice-presidente da Adense, eu já falei, médico e líder da Disney, eu fiquei curioso sobre essa função, depois eu quero que o Vinícius me explique, criador de conteúdo e palestrante, é um prazer recebê-lo aqui no Contestando, seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado pelo convite, Daniel, boa noite. Boa noite estar aqui ao lado de grandes nomes, o doutor Caio, a gente atua junto aí no mercado condominal já há bons anos, né? E também aqui com o doutor Geraldo, estamos conversando aqui em off, aqui a gente já teve até junto na administração de um condomínio, mas é um prazer muito grande estar aqui com você, espero contribuir bastante nesse dia. E comigo como sempre aqui o doutor Geraldo Fonseca, boa noite doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Eu fico muito feliz por esse programa especial, primeiro por ter o Vinícius aqui ao meu lado, como comentarista, nós já tivemos o prazer de trabalhar juntos, e depois pela felicidade de ter o nosso colega de bancada, de um ano e meio de programa Contestando, praticamente um aniversário de um ano e meio de programa, entrevistar então o doutor Caio, saber da sua carreira, da sua experiência, muito feliz. É isso, estamos todos felizes aqui com esse nosso convidado especial de hoje, doutor Caio, para falar um pouco sobre a carreira dele, ele que está aqui sempre comentando e nos ajudando nas nossas entrevistas. Eu vou começar, doutor Caio, como eu converso com todos os meus entrevistados aqui. A gente vai falar um pouco sobre o que tem acontecido na sua carreira, mas eu quero saber um pouco sobre o que aconteceu antes, a escolha do direito. Eu não vou mentir para o telespectador, eu sei que o seu pai é um advogado, que o seu irmão é um advogado, tem uma história na justiça goiana longa, e eu sei que isso influenciou na sua escolha, mas foi só isso? O que é que te fez ir para o rumo do direito? Como bem sabe, de fato influenciou na minha escolha para a minha atividade profissional. Tive a felicidade de não ser influenciado enquanto escolha de clube, o amigo também sabe disso, minha família que torce para o Vila Nova, e eu sou esmeraldino, Vinícius. Então, o que me levou ao direito, sem dúvida nenhuma, foram os exemplos. Foi a oportunidade de ver meu pai atuando, meu pai que é um brilhante profissional, um advogado respeitado. Então, foi uma grande influência para mim. O vi trabalhar, o vi atuar várias vezes, e a atuação dele, embora distante da minha, o doutor Geraldo tem mais proximidade em relação à escolha da atividade dentro do direito. Meu pai sempre atuou no direito penal, embora não só, mas fez muito júri. Aquela possibilidade de me ver, de vê-lo sustentar, de ver, patrocinar a defesa dos seus clientes, dos seus constituintes, aquilo sempre me fascinou. Então, acredito que isso talvez tenha sido um grande ponto na minha escolha. E depois tive a oportunidade de ver meu irmão na academia, enquanto cursava direito, o seu entusiasmo, o que também ajudou a fortalecer essa paixão. E o direito imobiliário nasceu pela minha paixão, pelo segmento. Eu lembro quando nos bancos de academia, na graduação, eu olhava aquele tanto de condomínio, aquele tanto de prédio, falava, gente, esse mercado é fantástico. Eu ouvia os colegas falarem, eu quero ser um concursado, eu tenho por interesse ser magistrado, por vocação, isso ou aquilo. E eu falava, não, a minha atividade será na advocacia, eu quero advogar e quero advogar no mercado imobiliário. E aí quem me abriu as portas para o mercado imobiliário, inclusive, foram os condomínios. Então, nasci para o mercado imobiliário através dos condomínios edilícios. E é uma área, digamos, específica do direito. Como você disse, dentro da faculdade, a gente escuta muito aquela divisão de quem está ali no curso porque quer alguma função pública, porque tem a magistratura ou o Ministério Público, entre outras carreiras jurídicas. E tem aqueles que, às vezes, se interessam, muitas vezes, pelo direito penal, pelo direito civil, direito trabalhista, mas direito condominal, não é uma coisa que você vê bastante. Então, fica a curiosidade, e me parece, de você, nesse momento, enxergar uma possibilidade de um mercado carente. E era assim mesmo? Exatamente isso. Eu comecei a atuar no mercado de condomínios até antes de me formar. Eu me formei em 2008, tive o privilégio de ser seu colega de graduação, me formei em 2008, e ainda dos bancos de academia, os bancos de graduação, e eu olhava aquele número de prédios e via aquilo como uma oportunidade. Então, eu pensava, cara, eu quero advogar para esses condomínios, eu quero advogar para esse mercado que tanto constrói, que tanto fomenta a construção, que tanto gera emprego e prestigia a economia. Então, eu ainda em 2006, abri um escritório, a época a esposa, mãe dos meus filhos, era advogada, e eu comecei a oferecer serviço de cobrança, porque eu não poderia advogar. Então, utilizava o escritório que tínhamos à época para que ela pudesse assinar quanto advogada e eu pudesse fazer o serviço de acompanhamento das cobranças das taxas de inadimplência. Esse ano, Daniel, em 2006, não existia ninguém que atuava, do ponto de vista jurídico, em condomínios. Eu não conhecia. E aí, depois de algum tempo, eu fui ver algumas sinalizações fora do nosso estado. Então, eu conheci um primeiro profissional em São Paulo, depois nós nos reunimos, isso já era 2009, quando a gente teve a oportunidade de, primeira vez, criar um grupo de trabalho e discutir o mercado de condomínios. E daí, para frente, a gente vê o quanto esse mercado se fortaleceu, o quanto ele cresceu, o quanto ele se estruturou. O Vinícius é um profissional que pode testemunhar isso. E posso dizer, sem nenhuma vaidade, que pude contribuir e participar desse desenvolvimento. É isso, doutor Geraldo. Hoje está liberado. Você pode... Não poupe. Pode perguntar. Bater sem dó. Sem dó. Mas, assim, aproveitando, né, já essas colocações do Caio, quando eu vi você falando, assim, com toda satisfação, eu do lado de cá, como um mero servidor público, que não sou muito fã dessa área, assim, vou te explicar por quê. Como que você lida, porque o direito, apesar do direito imobiliário ser um direito muito mais empresarial do que de família, não é nada de família, mas para você entender o que eu quero chegar, você acaba tendo que lidar com muito com pessoas. E, para mim, hoje, eu vejo, além de ser um ramo muito interessante, assim, que cresceu muito, tem muito para crescer ainda, esse, para mim, é o problema do direito imobiliário. São os problemas de vizinhos, de síndico, de administração, e todo dia tem alguma coisinha que você precisa resolver. É uma multa, a pessoa estava errada ou não estava, tem direito de resposta. Como é que você lida com isso? Você tem alguns casos interessantes aí para contar para a gente? Tenho vários, Gil. E vou fazer uma correção. Ele falou, mero servidor público, quem conhece você sabe do seu potencial, da sua capacidade, e não faço aqui pelo apreço que lhe tenho. Faço o reconhecimento que eu sei da sua capacidade. Já antes de tê-lo na qualidade amigo, Daniel, vou contar uma passagem, já que você pediu para me contar passagens. Eu bati a porta do desembagador Guilherme Kutenberg, ainda não conhecia o doutor Geraldo, fui prontamente atendido, pude ver a qualidade do seu trabalho, quando relatou ali, quando consignou o voto, através da assessoria. Então é alguém que eu já acompanho de muito e sei da qualificação. Agora, sem dúvida nenhuma, lidar com assembleias de condomínios, acho que esse é o cenário mais aquecido dentro da atuação do profissional do direito. E aí temos outras assembleias, assembleias de entrega, assembleias de multipropriedade, todas essas possibilidades. Mas é um dos grandes desafios, sem dúvida nenhuma, porque a gente lida com vaidades, a gente lida com interesses, a gente lida com pessoalidades. E aí, então, a gente tem todos os temperos para que as discussões sejam aquecidas, sejam acaloradas e para que a gente tenha os trabalhos comprometidos, ou pelo menos a qualidade dele. Então esse, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio. E nós, enquanto advogados, acabamos por ter, o Vinícius não sendo advogado, mas como um brilhante administrador, também tem que ter essa habilidade, essa sensibilidade, para poder tentar controlar ou contornar esses desafios. Já vi inúmeras experiências. E lembro, para mim, dentro do direito, especialmente do direito imobiliário, a minha grande referência jurídica, chamava-se Silvio Capanema. Silvio Capanema foi desembargador pelo Rio de Janeiro, coautor do anteprojeto que deu vida à lei de locações, quem fez atualização da lei de incorporação imobiliária e condomínios edilícios, lei 4.591 de 64, uma grande autoridade, ele falava que nas assembleias de condomínio não poderia receber esse nome. Ele falava que as assembleias de condomínio, na verdade, era assembleia de condemônios. Ali era o único lugar onde o demônio não se fazia representar. Ali ele iria sempre presencialmente, porque ele queria ver as pessoas, a reação das pessoas ao ele manifestar. Então, ele falava muito bem. E esse, de fato, é sempre um grande desafio para quem atua nesse segmento. Uma passagem interessante, eu advogava para um condomínio à época que tinha como síndico um coronel da polícia militar. E ele era um cara extremamente incisivo. Militar, aquelas características natas, as características natas de um militar. E dentro de um condomínio, Vinícius, tinha um traficante de drogas. Então, já havia represália em relação a esse condomínio, por parte do síndico, porque ele sabia com quem ele estava lidando. Então, tudo que ele pedia, eu quero usar o salão. Não, esse bandido, não. Então, já existia uma pessoalidade ali, talvez não sem razão, pela preocupação que isso pudesse trazer, mas que acabava implicando em cerceio. Pelo menos cerceio do direito, do uso do direito de propriedade. E aí, um dia, numa dessas assembleias, estava uma assembleia de eleição de síndico, e esse síndico coronel era candidato à reeleição. E, então, o morador começou, de maneira muito grosseira, muito rude, a atacá-lo para poder conduzir, ou guiar os votos no sentido contrário, para que o opositor do coronel síndico fosse o vencedor. Sagrasse, ao final, o grande ganhador do sufrágio. E aí, meu amigo, uma hora, de maneira mais grosseira, ele levantou, chegou perto desse coronel, e eu não vi a hora que o coronel pôs a mão na cintura e gritou com ele. Eu fui para segurar o braço, fiquei no meio daquela confusão. Falei, agora nós vamos ter um tiroteio no meio de uma assembleia de condomínio. O clima passou perto. Ficou muito quente, muito aquecido e tal, mas depois as coisas foram esfriando, eu chamei ele no canto, falei, olha, vamos perder o equilíbrio, e nem os votos que você, porventura, tem. Vamos voltar a conduzir da forma com que a gente acha que deve, porque a sua habilidade, que a sua competência, possivelmente o reconduzirá. E assim foi feito. Mas tem inúmeras dessa natureza, doutor Geraldo. É isso. Vinícius, o convidado está com você, mas eu vou pedir uma pausazinha aqui na entrevista do doutor Caio, para a gente falar um pouco sobre você também. As pessoas do Contestando aqui estão tendo contato com você aqui como comentarista, mas quero saber um pouco sobre essa vida de administrador, de síndico. Me parece, quando eu paro para pensar assim, pelo menos por fora, ser uma profissão que eu não invejo, que eu sei que é cheia de problemas, o doutor Caio está falando, eu tenho certeza que você já passou por isso também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, antes de vocês entrarem nessa empreitada, e sobre essa questão de ser um administrador, um síndico profissional, não sei se existe essa expressão, mas eu já ouvi algumas vezes, como que isso surgiu na sua vida. Não, perfeito. É, até essa questão do síndico profissional, é algo que assim, como não é algo que realmente existe de fato, mas se fala muito, a gente sempre trata de uma forma diferente, a gente sempre fala que somos administradores, que atuamos na sindicatura de forma profissional. Então, você traz um cenário diferente aí, para essa visão da nomenclatura. Mas eu entrei nesse mundo condominal, foi meio que por acidente, não foi por vontade também, não. Foi meio que por acidente, né, eu via, minha mãe, ela atuou na sindicatura aí, desde os anos 80, 89, 90 e veio trabalhando aí por muito tempo nesse mercado. E eu lembro de uma época dela comentar que ela, no condomínio que ela foi eleita a primeira vez, bateram na porta, falou parabéns, Márcia, você foi eleita síndica, administra o condomínio, sem saber e sem participar da assembleia. Isso lá, muitos anos atrás, né. E aí ela foi aperfeiçoando, logo foi pegando mais condomínios, foi entendendo do processo. Eu me formei em administração e caí por acidente com ela, né, assim, por acidente, porque eu trabalhava em outra área com o meu pai, mas surgiu essa oportunidade de estar ajudando ela, né, na ocasião. E é bem que muitas pessoas falam, parece que o mosquitinho picou e ficou, né, o mosquitinho pica e você passa a gostar daquele processo. Não é fácil, é realmente uma situação delicada, você lida com egos, com vontades, desafios no dia a dia dentro dos condomínios, né. E aí a gente tem que buscar estar sempre aperfeiçoando, estudando, vivendo a realidade, a grande vantagem dessa gestão profissional, dessa sindicatura profissional, que você aprende num lugar e no outro você não erra mais. e aí você vai trazendo aquelas, a vivência de bons resultados para os outros condomínios, vai se conectando com outras pessoas, da mesma forma que o doutor Caio comentou, que ele buscou em São Paulo, Rio, né, em outros estados, essa conexão com outros profissionais, a gente sempre faz isso, para estar aperfeiçoando o trabalho nosso, o trabalho de outros lugares também, e moldando todo esse cenário. Então eu entrei nisso em 2005, desde então eu estou na empresa, né, atuando nessa parte de sindicatura. Fico feliz de não ser algo que te inveja, porque significa que sobra mais condomínios, né, então fico feliz com isso também. Da mesma forma, eu lembro do doutor Caio sempre falar que, quando ele falou que, eu vou mexer com o direito condominal, o pessoal falou, tá doido, mas bom, sobra mais cliente, né, Caio? Então isso também é muito bom. A gente fica feliz com isso, mas assim, é um constante investimento o tempo todo, e conhecimento, buscando informação, para sempre estar levando algo diferente para dentro dos condomínios. E, Vinícius, me mata uma curiosidade aqui, o que é um Magic Leader da Disney? Legal. Isso talvez eu tenha mais inveja, Deus. Ah, bacana, muito bom. Isso daí é o seguinte, a gente, quando a gente trabalha com condomínios, a gente trabalha o tempo todo com a insatisfação. é sempre uma reclamação, é sempre alguém não feliz com uma notificação, porque ele fez algum ato de infração dentro do condomínio, você tem que notificar, e isso torna um burburinho muito grande dentro do empreendimento, né? Então é sempre você trabalhando, reparando situações delicadas dentro do condomínio, né? E quando a gente, nessa conexão com outros mercados, para entender o que outros lugares, como era a gestão desses outros lugares, veio a possibilidade de a gente fazer uma imersão na Disney, e conhecer a metodologia Disney, e trazer isso para dentro da realidade dos condomínios. Porque você vai na Disney, fica quatro horas num brinquedo, brinca um minuto e sai feliz, né? Nem no brinquedo, fica quatro horas na fila do brinquedo. Fica quatro horas na fila, brinca um minuto no brinquedo e sai como a maior alegria do mundo, né? Então a gente precisava tentar trazer isso para dentro dos condomínios. Aí a gente juntou 40 empresários no mercado condominial, fizemos essa imersão de nove dias na Disney, para entender o processo de gestão e treinamento com operação, com funcionários, toda a rotina da empresa Disney, para a gente trazer isso para dentro dos condomínios. E quando a gente voltou, a gente voltou assim, bem anestesiado com muitas coisas mesmo que a gente aprendeu. E a gente vem soltando pílulas dentro dos condomínios. Eu tenho um colega, até esteve com a gente num evento aqui em Goiânia, ele aplicou 100% num prédio, ele virou o rei lá dentro, é Deus lá dentro, ele é a pessoa perfeita. E a gente vem aplicando isso, pílulas nos condomínios, né? Dentro da metodologia. Então isso nos formou com o curso Magic Leader Disney. Então por isso essa qualificação. Interessante, eu não conhecia, mas eu imagino que realmente é um exemplo não só de uma empresa muito grande, muitos funcionários, e que para quem já teve oportunidade, sabe que funciona muito bem, mas justamente mexe com essa parte da satisfação. Então isso é interessante. Bom, o nosso convidado está com você, sua dúvida sobre a carreira do doutor Carlos César. Perfeito. Caio comentou, né, que em 2005 ele começou, e imagino que naquela época o desafio era grande, né doutor? Então assim, não só o desafio de ter o cliente, mas o desafio de fazer o cliente entender da necessidade de ter uma assessoria jurídica. Porque a gente sabe que um condomínio, ele tem que ter um síndico, ele tem que ter, a gestão do condomínio tem que ter um conselho, precisa ter um escritório de contabilidade, as empresas de mão de obra, enfim, né, seja ela qual for, mas os condomínios, eu acho que naquele momento, até hoje ainda é uma dificuldade, mas imagino que naquela época era muito difícil. Então eu te traria duas questões, né, essa dificuldade que tem de mostrar para os condomínios a importância de ter essa assessoria jurídica e uma outra questão é o seguinte, a quantidade de demanda que existe, que precisa ser posta dentro dos condomínios para entender as leis, as regras, as formas de operar um condomínio, de direito, de poder ou não ser feito o dia a dia dentro do condomínio. Então, conta para nós, é um desafio, não é? Você foi cirúrgico, preciso na pergunta e no ponto mais desafiador. Você já o fez e até ciente já o respondeu. Em 2006, quando a gente visitava, não tinha como, a gente não tinha redes sociais naquela época, a gente não tinha acesso à internet, não tinha acesso às informações como a gente tem hoje. Então, até para estudo, era muito desafiador, porque você não tinha fontes, você não tinha uma obra que tratava de manual do direito condominial, você não tinha uma obra de direito imobiliário que trazia os casos mais relevantes envolvendo o condomínio. Então, tudo era um grande laboratório, tudo era um grande desafio. E, antes até mesmo disso, ou juntamente a isso, tinha um grande desafio, que era convencer o síndico, o administrador de condomínio, sobre a importância de se ter um advogado. À época, a prática que nós vimos em Goiás, era que as administradoras prestavam esse serviço de consultoria, porque entendia ali as demandas, entendia as dificuldades, já tinham uma certa experiência, então, eles iam dando esse suporte, mesmo não tendo advogados na sua estrutura empresarial. Víamos contadores que faziam esse serviço de cobrança, inclusive, quando precisava judicializar, aí trazia alguém para dentro da sua estrutura, pagava pontualmente por um serviço dessa natureza, e o advogado ficava esquecido, ou ele acabava sendo desprestigiado de uma importante responsabilidade, e até, que vale dizer, uma prerrogativa que a lei favorece ou o concede com exclusividade. Então, nós temos um estatuto do advogado que diz que a advocacia deve ser exercida naturalmente pelos seus inscritos, por advogado, e ela não pode ser feita de maneira conjunta, ou seja, eu não posso, enquanto administrador, ter dentro da minha estrutura ou de forma conjunta o exercício da advocacia. Então, nós tínhamos uma série de legalidades que imperavam à época. Até parabenizo o presidente Rafael Lara, quem muito sensivelmente tem essa pauta como uma pauta cara. Nós tivemos uma reunião recentemente, e ele nos demonstrou essa preocupação e nos provocou no sentido da gente pensar uma solução e umas ações nesse sentido de forma conjunta. Então, esse era o grande desafio, demonstrar a importância. Nós temos dentro do condomínio, os síndicos que nos acompanham entendem disso com muita propriedade, relação a funcionários, o aspecto preventivo, trabalhista, a questão importante, ainda que o funcionário seja terceirizado, mas de se certificar se os recolhimentos estão sendo feitos, se a empresa possui todas as certidões, se ela cumpre fielmente as obrigações trabalhistas, porque o condomínio pode ser o responsável subsidiário daquela obrigação. Basta essa empresa não assumi-las. Então, ele, na qualidade de tomador, naturalmente, acabará assumindo esse ônus. Temos as questões tributárias, as questões fiscais. E mais do que isso, nós temos a responsabilidade do gestor. Então, o gestor responde, pelo menos, em 13 matérias diferentes, no ambiental, ele responde na esfera, como contratante, como tomador, e ele, claro, na figura do condomínio. Mas ele, pessoalmente, de maneira muito especial, duas, que é a responsabilidade civil e criminal. Então, a má versação dos recursos ou a má gestão desses recursos traz consequências muito graves ao gestor. E aí, a gente veio trabalhando essa conscientização e, mais do que isso, trazendo conhecimento técnico sobre o que pode o gestor, o que não pode o gestor, porque até a legislação estabelece uma série de obrigações que, naturalmente, eles desconhecem. Outro motivo pelo qual a gente sempre preocupou e sempre teve como propósito eventos acadêmicos. Eu vou passar a palavra para o doutor Geraldo, mas eu me lembrei aqui, falando um pouco sobre essa transição e esse começo da carreira, eu me lembrei aqui de um amigo, ele tem um pouco mais de idade, mais experiente e tal, e ele um dia me falou uma coisa que eu parei de pensar, eu talvez concorde com ele. Ele falou assim, cara, eu morei num condomínio, num prédio quando eu era mais jovem, fiquei muitos anos morando em casa, praticamente minha vida inteira morando em casa, e agora que eu estou mais velho, aposentei e tal, voltei para um condomínio. Ficou muito chato morar num condomínio. E ele me explicando o porquê, ele falou, olha, a gente não consegue fazer mais nada, tem horário para tudo, o entregador não pode vir, não pode entrar, quem faz a manutenção não pode entrar, eu não posso colocar mais meu lixo lá na escada. Ele falou assim, eu estou quase voltando para casa, ficou chato de morar em condomínio. Ficou chato morar em condomínio? Essa é uma visão de muitos, é uma visão de fato de muitos. Mas muitos se sentem felizes justamente por isso, falar, poxa, agora eu moro num condomínio onde eu tenho a certeza de que não vou ter o inconveniente do barulho, que eu não vou ter o inconveniente de uma grande rotatividade de pessoas pelo condomínio, ou seja, um número grande de visitantes, empresas, pessoas exercendo atividade empresarial dentro do condomínio. Então, começaram a surgir mais regulamentos ou mais regramentos. E isso, de certa forma, eu vejo de maneira positiva. Algumas delas, até em razão da questão do fator segurança e imposta pelo próprio Corpo de Bombeiros Militar, tanto do estado de Goiás, como nos demais estados, pelo seu respectivo comando. Então, hoje nós temos em Goiás a NT45, que trata dos veículos elétricos, nós temos a questão do combate a incêndio, que não pode ser depositado lixos na escada, pensando justamente na segurança, e tudo isso existe razão. Pensa se um prédio desse tem problema de incêndio, nós temos lixo. Aquela fumaça das lixeiras de plástico, juntamente com lixo, são altamente tóxicas. Então, nós temos um comprometimento da rota de fuga. E isso é o que vai vitimar a grande maioria dos moradores. Não diferente do que aconteceu na Boate Kicis, naquele lamentável episódio, o que matou não foram as chamas da grande maioria das pessoas, o que matou a grande maioria das pessoas foi a inalação da fumaça tóxica. Então, é uma preocupação que existe solo fértil, e muitos, infelizmente, não conhecem. O que é isso? Doutor Geraldo, quer fazer uma pergunta? Não, eu ia só fazer um complemento. Passa o complemento. Ou uma crítica? Não, é porque, exatamente, o Caio vinha falando do problema, na resposta anterior, né? O problema de se entrar dentro dos condomínios e fazer esse entendimento. Mas a gente percebe que tanto a lei quanto a jurisprudência evoluiu muito, eu lembro, de estar estudando, estar na faculdade, e sair decisão da justiça dizendo que era furto de pertences deixados dentro do veículo no subsolo do prédio. Qual foi a decisão da jurisprudência? Se tiver previsto em convenção que não se responsabiliza, você não pode demandar contra o prédio. Até porque é um terceiro, um estranho, um bandido que invade ali e pega. Ah, mas poderia ser um condomínio? Sim, mas aí tem as câmaras de segurança para isso. Então eu faço, e aí com isso, a responsabilidade do síndico, eu conheço um prédio aqui em Goiânia, que o síndico foi derrubado por ação penal e cível, e ontem, rádio ligado, andando na rua com rádio ligado, eu escutei também, acho que na CBN, o Tribunal de Justiça confirma a expulsão de um síndico aqui no estado de Goiânia, tal, 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 também condenado. Então você vê que, de 2006 para cá, a legislação de justiça também evoluiu, então o advogado passou a ser essencial para o condomínio. É verdade. Você falou de um ponto muito importante, que, na verdade, se consolidou, você tem toda a razão, no sentido de que, se não houver previsão expressa, o prejuízo não pode ser cotizado para os demais moradores. E isso faz muito sentido. Imagine se nós morássemos num condomínio, infelizmente um morador de caráter duvidoso, falasse, olha, tive um furto na minha casa de aproximadamente um milhão de reais em joias, relógios. Poxa, nós teríamos todos que cotizar esse prejuízo e a dificuldade de se constituir prova em relação à existência ou não da prática. Então isso seria, de fato, muito desafiador e traria consequências negativas ao condomínio. Agora, bem verdade, nós temos julgados isolados que analisam de forma casuística essas questões de responsabilidades. Olha, o condomínio teve sua parcela de culpa, pois o profissional contratado pela segurança estava dormindo na hora. Então tem uma série de particularidades. Mas acho que esse caminho, esse entendimento, ele é muito feliz. E justamente isso que eu acho, que na minha concepção, tem coibido algumas práticas. Pois é, mas então naquele caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que entraram num apartamento lá, você viu? Não, aqui em Goiânia, né? Aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, dois rapazes foram filmados, né? O pessoal da portaria liberou, então ali o condomínio acabará a ser condenado. Você acha? Eu não conheço, assim, com muita propriedade, o caso. Embora tenha... Eles se passaram por moradores, não houve uma certificação, a menina que estava ali à frente, na portaria. Ela acaba liberando. E aí você percebe, assim, pelas filmagens, que eles conheciam o condomínio. Eles entram, eles não vão no elevador social, eles vão na escada, pegam o elevador de serviço, para digitar o código, para subir para o apartamento também, tem uma sequência de códigos que eles digitam. Então, você vê que eles já estavam, eles já sabiam. Inclusive onde? Já tinha um... É, tinha um destino. Bom, se eu só... Pode, por favor. Esse caso em concreto, doutor Geraldo, ele tem algumas particularidades que me levam a entender de forma diversa. Inclusive, falei para outro veículo outro dia a esse respeito. O que eu tenho de informação é que é um prédio razoavelmente novo, uma empresa terceirizada que estava chegando no condomínio também recentemente, e que a pessoa alegou que o cadastro dela ainda não havia sido feito. Então... É a moda figura. É, inclusive pelos vídeos você vê que ela fala, olha, meu cadastro não foi feito e tal, pode abrir para mim, sou morador e tal. Aí a pessoa acreditando que se tratava de morador, eu acredito que não houve um conluio, houve a intenção de causar prejuízo por parte da obreira. E um grande desafio que nós temos, sem dúvida nenhuma, em relação ao serviço de portaria, e é uma responsabilidade de todos nós, Daniel, é a dificuldade, o Vinícius sabe disso com muito mais propriedade do que eu, é a dificuldade de se contratar. Hoje nós temos dificuldade de buscar esse profissional, até porque, infelizmente, é um profissional mal remunerado e difícil de encontrar e as empresas, então, tem que contratar as prestes, sobretudo quando firmam um novo contrato. Ninguém tem banco de reservas, porque as empresas seriam inviáveis financeiramente, ela tem um banco de reservas de funcionários, ela vai te manter em casa, quando eu assumir um contrato, eu tenho lugar para te alocar e eu vou assim fazer. Então, as empresas saem para contratar com uma certa urgência, e aí não tem tempo de treinar, não tem tempo de preparar, e isso não é uma realidade de Goiás, isso é uma realidade nacional, uma dificuldade que todos os estados vivem. Então, nós não temos, infelizmente, nós temos porteiros que não sabem escrever o nome, você entrega um computador e quer que ele confira cadastro? Ele não sabe assinar o próprio nome, é uma realidade que a gente vive. Nós tivemos um evento aqui em Goiânia, que é o Summit Condominial, o Caio também vai falar para a gente sobre ele, mas nós temos uma pequena matéria para mostrar para você o que aconteceu nesse evento. Foi criada em Goiás a Associação dos Desenvolvedores do Mercado Condominial e Imobiliário. O objetivo, promover e fortalecer o segmento no Estado. O associativismo, seja ele empresarial ou classista, ele é fundamental para qualquer setor da economia. Estar juntos e pensar juntos nos problemas de uma categoria para buscar as soluções é sempre a melhor opção. Sob presidência do advogado Caio César Mota, a ADEM se realizou o primeiro Summit Condominial, um evento planejado para capacitar síndicos, administradores, construtores, engenheiros, corretores e advogados. A gente idealizou um sonho que está sendo concretizado com muito sucesso e a gente espera que todos que vão sair daqui hoje saiam com um conceito diferente do que é condomínio, de como é viver o condomínio e para a gente estar com esse evento mudando o mercado condominial para a gente subir a régua do mercado e valorizar os profissionais e trazer mais conceito e conteúdo para quem utiliza os condomínios. Entre os temas discutidos durante o Congresso, destaque para as questões do direito condominial. É muito importante eventos como esse para trazer novos conhecimentos ao pessoal que milita na direção de condomínios, que é o síndico, na gestão de condomínios especiais. Há sempre novos temas, novas situações do dia a dia que desafiam esses gestores. E um evento como esse é importante para sempre atualizá-los e chamar atenção para aspectos importantes para que essa gestão seja feita da melhor forma possível. Um evento desse, a gente faz network, faz canalização, a gente está sempre junto aqui e é muito bacana, porque as informações elas servem para todas as categorias. Então um evento desse é muito bacana e nós, contadores, não poderíamos ficar de fora. É isso, um evento importante. A gente falava aqui um pouco sobre o direito condominial. Muitas pessoas vivem em condomínios e passam por esses desafios diariamente. E me parece interessante que você tenha pessoas que estejam pensando nessas situações. Essa é a missão da Adense? É isso, Daniel. A gente, quando pensou na Adense e pensamos num grupo, num grupo não tão pequeno, não tão parco de pessoas, era justamente fomentar as discussões, ter a possibilidade de fazer algumas reivindicações que são caras ao mercado e assim a gente já tem dado prova de que nós temos cumprido o nosso papel enquanto diretores dessa associação, enquanto estamos diretores dessa associação. Tivemos reunião no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que agradeço aqui, a pessoa do presidente Carlos Furnas, que muito bem nos recebeu, Daniel, é importante frisar, atendeu aos nossos reivindes, respondeu de maneira precisa e célere. Então, o nosso muito obrigado. Tivemos a oportunidade de estar na OAB, também discutimos pautas caras, a advocacia do mercado de condomínios, de igual modo no CREA com o presidente Lamartine, o CRC, o presidente Henrique, o doutor Rodrigo Borba, que apareceu agora há pouco nas imagens, que é o presidente da Associação dos Titulares de Cartório, a TC, e também titular do Quarto Registro Imóvel. Então, nós trouxemos todos os agentes do setor para poder discutir junto, pensarmos juntos o que, de fato, a gente consegue trazer como melhoria, como resposta àquilo que os síndicos, àquilo que os moradores procuram. Nós temos hoje 40% da população que moram em condomínios, ou trabalham em condomínios, ou seja, que de alguma forma, diretamente ou indiretamente, estão ligadas. E, além disso, nós movimentamos anualmente, segundo o número, segundo os dados, 70 bilhões de anos, ou bilhões de anos, é um número expressivo. Existe, então, uma responsabilidade para quem vai fazer a gestão desses valores. Então, nasce dessa necessidade de respostas. Existem hoje outras associações, outras entidades com esse mesmo compromisso, todas elas muito importantes, todas elas cumprindo com fidedignidade seu compromisso. E nós nascemos para reforçar esse trabalho. Então, a associação é uma parceira das demais entidades, é uma parceira das autarquias, e visa junto a elas fazer grandes entregas e realizar grandes feitos. O Summit Condominial, sem dúvida nenhuma, é um marco. Foi o lançamento da associação e posso dizer com toda certeza, uma associação que conseguiu já nascer com um tamanho expressivo e que conseguiu fazer uma grande entrega. Nós tivemos o público-alvo atingido na sua interesa, ou seja, todas as inscrições foram preenchidas. Nós tivemos isso, Daniel, há quase duas semanas antes do evento, a gente já tinha esgotado as inscrições e tivemos as cotas de patrocínio, também de igual modo, esgotadas com apenas 10 dias de venda. Ou seja, nós começamos hoje, daqui a 10 dias nós já tínhamos encerrado. O que reforça a confiança que está sendo nos depositada enquanto associação. E nós temos, claro, a nossa responsabilidade e aqui reforço, ratifico o nosso compromisso de trabalhar sem vaidades, sem pessoalidades e de conseguir deixar legado, deixar história, fazer com que todos esses agentes participem dessa construção. Nada, eu não conheço, nada que tenha sido tão plural. Nós temos administradores, empresários, e temos aí todos os tipos de pessoas e de empresas que fazem parte desse mercado. Então, acredito que nasceu de maneira diferente e talvez por isso tenha tido uma adesão tão rápida. É isso, Vinícius. E o grande interessante que, dentro desse projeto que nasceu e nasceu bem estruturado, que é a Dense, a ideia também é, através desses profissionais que estão dentro, buscar essas parcerias, trazer uma conexão para o mercado condominial, porque acaba que quem ganha isso é quem usufrui de todos esses serviços dos profissionais dentro dos condomínios. Com eventos, com mini eventos, mini cursos, vamos estar lançando em breve cartilhas, uma série de parcerias que estão sendo criadas, porque normalmente você vê muitos eventos, muitas coisas voltadas para o público condominial, e é o síndico que participa, muito raramente ali um conselheiro, e a gente quer atingir o morador. O morador, ele precisa também entender. Ele também precisa ser alvo, ele vai ser um dos alvos da Dense, porque ele precisa entender como que o processo funciona. por conta do morador que tem as regras que foi comentado anteriormente, as notas técnicas de bombeiro, que tem os procedimentos das empresas de portaria, que existe toda uma tratativa do cunho jurídico, como disse na matéria anterior ali pelo próprio Rodrigo, que é um desafio diário. Então, aparece dentro da matéria condomínio, seja para o direito, seja financeiro, seja administrativo, aparece demandas diárias. Tem coisas que não está sendo previsto por ninguém, aparece um determinado condomínio e é uma matéria que vai ser tratada e já é exposta para outros. Então, a Dense está vindo nesse intuito para trazer toda essa conexão com o mercado, fortalecer todo o mercado e como consequência, quem vai ter o maior benefício disso é quem usa dos condomínios, quem mora nos condomínios, quem trabalha nos condomínios e não quem está em prol da Dense. A Dense está sendo um veículo de doação para esse mercado, onde a gente vai estar levando todo esse conhecimento para todo mundo e gerando essa conexão e fortalecer essa conexão no mercado. Daniel, e se me permite o espaço a você síndico, a você conselheiro, a você subsíndico, inclusive figura que nascerá no anteprojeto do Código Civil, pelo menos existe a previsão e se é assim de fato sancionado, nós teremos a figura do subsíndico então no novo ordenamento. Pedir a você que siga as redes sociais da Dense, G.O., se assim me autoriza. Claro. E aos moradores de condomínio, a gente sabe a dificuldade que é ao síndico ter suporte, ter informações de forma facilitada, embora, volto a dizer, tantas outras entidades tenham gerado conteúdo, a gente também é mais uma dessas fontes de bons conteúdos que provoca o seu síndico a participar da associação, que provoca o seu síndico a conhecer a associação. Tenho certeza que ele sairá maior ao final de cada ano do que quando ingressou e terá informações importantes. E isso deve ser naturalmente aplicado aos condomínios. E quero aproveitar ainda o espaço para poder agradecer ao presidente da OAB, doutor Rafael Lara, doutor Henrique Batista, presidente do CRC, doutor Elamartine Moreira, presidente do CREA, doutor Eduardo Seixo Brito, presidente do CRECE, doutor Rodrigo Esperança Borba, presidente do ATC, Washington Luiz Vaz Jr., comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Pablo Frazão, subcomandante do Corpo de Bombeiros, todos esses, Daniel, que acreditaram no projeto, acreditaram no nosso evento, abraçaram e fizeram parte dessa construção. Vocês são muito importantes a todos nós e, como diria Heraldo Gueiros Leite, um grande jurista, gratidão é dívida que não prescreve. Então, a nossa gratidão será sempre mantida e o nosso compromisso em atendê-los e fazer dessa construção sempre plural e sempre a 10, 20, 30, 40 mãos. Assim, a gente espera que possamos alcançar e cumprir com o nosso compromisso, enquanto presidente, enquanto diretor de associações, de entidades e de autarquias. O Caio, eu queria aproveitar o seguinte, a gente sabe que quando uma associação vem para o mercado é porque ou ela quer suprir uma lacuna ou ela sente alguma acessibilidade da população. e aí, agora na nossa minha época eleitoral, as pessoas estão apresentando plano de governo. Qual que é o plano de trabalho da DEN? Você tem uma bandeira? Já tem algumas áreas que vocês pretendem aprofundar? Essas questões de carros elétricos nos condomínios? Como é que está? Quais são as ideias chaves? Todas essas pautas envolvendo o condomínio não são caras. Podemos dizer como exemplo algumas delas. Goiás, com pioneirismo, criou uma norma técnica sobre veículos elétricos. E acho que isso tende a se espalhar pelo país como um todo porque até o presidente, o presidente, perdão, o comandante-geral do Corpo Bombeiros ele é presidente do conselho de comandantes do Corpo Bombeiro que é a Liga Bom. Então, na qualidade de coordenador desses trabalhos em nível nacional é possível que isso chegue a outros estados e seja replicado. Então, nós temos que participar da aplicação se eventualmente apresentar alguma necessidade de modificação a gente discutir junto ao comando discutir junto aos responsáveis. Temos no CRC uma discussão agora que muda o regime antigamente era regime de caixa agora se discute regime de competência ou seja, vai ter uma mudança ou pelo menos uma sinalização de mudança dentro dos condomínios da contabilidade que será exercida e o presidente Rafael Lara isso nós falamos do CRC do Corpo Bombeiros e agora sobre a OAB manifestou uma preocupação que também nos é relevante que também é de nosso interesse e de nossa responsabilidade que é em relação a essas empresas administradoras que atuam num segmento jurídico de forma conjunta e isso a gente sabe que existe pedação no estatuto da advogada e da OAB lei 8.906 de 94 então nós temos essa preocupação e isso a gente quer levar a cabo e por isso então a associação surge para que a gente possa ajudar a fortalecer ajudar nessas construções e já começamos e já começamos temos alguns cases de entrega a toda a advocacia embora a associação tenha pouco mais de, aliás não tem nem 30 dias tem quase 30 dias desde que ela teve os seus atos constitutivos formais registrados Bom, eu vou fazer uma pergunta para o Vinícius Se me permite só fazer um complemento também até para a pergunta que o Geraldo fez é interessante essa lacuna Geraldo ela também ela vem sendo preenchida com a Dense no sentido de nesse processo de criação dessas normas técnicas de algum alguma nova demanda que venha surgir que traga um reflexo diretamente dentro dos condomínios a Dense vai estar à disposição para estar participando disso com os gestores que vivem o dia a dia com a rotina com os advogados que vivem aquela rotina do dia a dia com os próprios engenheiros porque às vezes se cria uma determinada uma determinada exigência que ela não pode ser cumprida e tendo alguém dentro da associação dentro da Dense participando desse processo que vive a demanda que vive aquele dia a dia colocar isso nesse momento a gente evita a criação às vezes de uma de uma regra para dentro de um condomínio que não tem como ser cumprida então isso também uma lei que não pega então isso a associação tem esse desafio e se coloca à disposição para que a gente possa estar participando nesse cenário e por isso que nós temos contadores engenheiros corretores de imóveis temos todas as profissões reunidas todo o mercado imobiliário em prol de uma demanda eu vou fazer uma pergunta para o Vinícius quero que o Caio também responda e parece que quando a pessoa opta por ir morar em um condomínio ou investir comprar um apartamento ou comprar uma casa no condomínio obviamente não em todos os casos mas ela está ali prezando pelo imóvel pelo bem que ela está conquistando pelo bem que ela está adquirindo e também pela moradia da pessoa na maioria das vezes moradia se tratando aqui especificamente de moradia e me parece que o mais importante quando se vai pensar no condomínio e talvez desafiador é prever quais são as necessidades que virão porque você constrói algo que vai às vezes fazer parte ali 10, 20, 30 anos da vida de uma pessoa mas as necessidades vão mudando e a gente vê isso todos os dias eu por exemplo fui num condomínio há poucos dias atrás eu achei interessante ele já tem uma recepção exclusiva para entregadores porque eu estava tendo dificuldade ali do porteiro em receber entregadores e as pessoas que estavam passando pelo condomínio o doutor Geraldo falou bem da questão dos carros elétricos o meu condomínio por exemplo se eu quiser comprar um carro elétrico eu não sei não tenho como ali naquele momento carregá-lo porque não tem não dispõe ali do ponto de energia e é uma coisa que eles têm que pensar também para o futuro a associação ela serve para isso também para você às vezes prever quais são as necessidades e o que que os condomínios vão precisar no futuro próximo e no futuro mais distante também ela vem ela vem com isso esse também é um dos intuitos ela vem para trazer essa necessidade ela chegando até nós por isso essa conexão de vários profissionais dentro da associação porque às vezes é gerada uma demanda numa área contábil que fica restrito aos contadores mas está todo mundo sentindo aquela dor e ninguém consegue deslanchar eles então a associação ela vem nesse sentido também de entender essa demanda de buscar uma alternativa em conjunto com a equipe com todos os profissionais que estão envolvidos ali para que essas novas necessidades essas novas demandas que se surjam elas tenham um impacto menor e se adequam mais rápido à realidade dos condomínios então a associação ela traz também esse cunho de parceria e de organização nesse sentido né doutor uma prova disso nós tivemos antes da da publicação dessa NT45 que trata dos carros elétricos e é uma norma técnica do Corpo de Bombeiros eu estive reunido e aqui inclusive nessa casa para poder tratar com o deputado Eduardo Prado e falei com o Lincoln TJ por telefone sobre a importância do Estado pensar regramentos ou políticas em relação ao carro elétrico é uma evolução uma tendência e louvável sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma a modernização é uma tendência natural e que nós somos favoráveis e não só favoráveis nós nos alegramos com ela agora é importante pensar nos reflexos e tivemos em alguns lugares do mundo acho que vocês devem lembrar no aeroporto da Inglaterra por conta de um veículo elétrico isso já há alguns anos ficou colapsado todo o aeroporto inclusive comprometeu toda a sua estrutura ficou fechado por vários e vários meses por conta de um incêndio causado pelo veículo elétrico então a dificuldade do combate pelo poder de reignição desse tipo de veículo é muito grande existe uma preocupação então em relação ao seu combate e a NT45 trouxe alguns regramentos que tendem a avisar justamente coibir que fatos como esses aconteçam e que se porventura acontecer possam ser tratados é preciso que o veículo do corpo de bombeiro de combate ao incêndio tenha acesso ao carro imagina nos condomínios um subsolo a dificuldade que é um combate se aquilo se estende aos demais veículos pense no prejuízo da estrutura isso compromete a estrutura da edificação e aí o que nós vamos ter como consequência implodir um edifício por conta de uma variável não medida ou não estudada de maneira suficiente para que a gente pudesse tê-la evitado então tem os aspectos claros claro positivo das inovações dos avanços tecnológicos dos avanços jurisprudenciais inclusive dos dispositivos legais mas existem também as preocupações contrárias e nós queremos ser um desses agentes é isso bom agradecer a presença do Caio aqui hoje como entrevistado dar parabéns para você para o Vinícius pelo evento espero que tenham outros e que a associação adense Goiás cresça bastante eu sempre termino os programas aqui convidando os convidados a voltarem para falar mais sobre o tema você não precisa convidar que você vai estar aqui presente mas obrigado pela entrevista Caio eu que agradeço o Daniel o Daniel é um amigo e irmão que a vida me deu e me fez muito feliz hoje me permitir me sentar do lado de cá doutor Geraldo de igual modo quando assim endossou e saiba que fico muito feliz Daniel pela amizade pela confiança esse projeto que me leva também a agradecer a todos que acreditaram que acreditam nele e esse e esse número de pessoas não é pequeno eu quero que todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que estão nos acompanhando que de alguma forma trabalhou contribuiu para que o evento e a associação fosse um sucesso que recebo o meu abraço e a minha gratidão faço aqui Daniel novamente o compromisso de não decepcioná-los e se por ventura assim agir que me chame a atenção que me repreenda não é o interesse da associação primar pelos interesses ou pelas personalidades ou pelas vantagens de qualquer um dos seus associados e de qualquer um dos seus diretores o que nós vamos trabalhar e o que nós vamos defender é o interesse da coletividade e isso a gente vai fazer de forma intransigente Bom, agradecer também ao Vinícius pela presença como comentarista aqui no Contestando você começou pelo lado inverso geralmente vem como convidado às vezes volta como comentarista mas eu queria convidá-lo para estar presente também no Contestando como convidado para falar um pouco mais sobre a sua carreira sobre essas questões dos condomínios são tão interessantes e também impactam a vida de tantas pessoas eu vi aqui que você também é palestrante criador de conteúdo tenho certeza que vai ser uma bela entrevista também Vinícius Perfeito eu que agradeço ao convite ter me recebido aqui que bom estar aqui junto com o Caio falando um pouco sobre esse projeto sobre a Dense sobre o Summit sobre toda essa união que foi formada muito bom também estar aqui ao lado do Geraldo a gente já já esteve junto na administração de um condomínio por um ano e tenho certeza que a gente fez um bom trabalho lá e acho que às vezes o pessoal hoje ainda sente um pouquinho de falta mas foi muito bacana eu acho que essa matéria conteúdo essa matéria condomínio a gente falou do condemônio condemônio aí você já veio da lista do antissocial eu já estou pensando nos nomes mas essa matéria de novo está vendo essa matéria de condomínios ela é uma matéria que tinha que estar nas escolas porque às vezes as crianças aprendendo já ali no início como que é estar dentro dos condomínios elas serão os futuros advogados engenheiros síndicos administradores proprietários de empresas terceirizadas de mão de obra essas crianças de hoje que serão os adultos do futuro elas têm como têm uma missão muito grande de ser de mudar esse cenário que hoje a gente vive de muitos desafios eu acho que é uma matéria que deveria estar lá nas escolas já começar a ser falado ali no comecinho a gente tem até um conteúdo que a gente traz aí nessa nessa pegada kids teens para moldar um pouco ali as crianças mas agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês de falar um pouco sobre o nosso trabalho os nossos projetos e estou aqui sempre à disposição para retornar sempre que possível boa noite doutor Geraldo boa noite Daniel ministro muito bom tê-lo aqui conosco Caio eu só desejo muito sucesso que a associação decole seja um um norte para todos aqui na área condominal parabéns obrigado e contamos com vocês estamos à disposição e eu conto com você para mais um contestando na próxima semana sempre às sextas-feiras às dezenove e trinta às sete e trinta da noite você pode acompanhar também pelo nosso canal do youtube nós temos lá o registro de todas as entrevistas que nós fizemos aqui no contestando e eu aguardo você para o próximo esse programa em especial porque todos eles são dedicados mas esse programa é dedicado para Suzete Mota que não perde um contestando tenho certeza que deve estar muito feliz de ver o filho aqui esbanjando toda a competência e inteligência que ele tem irmãos antes de encerrar e começar a subir ali os caracteres estender a homenagem a dona Márcia que é uma grande pessoa foi uma grande pessoa uma grande gestora de condomínios quem seria o Vinícius nesse segmento e que nós infelizmente a perdemos há um ano e seis meses mas que temos uma dívida muito grande que ajudou o desenvolvimento que fez muitas entregas e que jamais será esquecida é isso fica aqui a nossa homenagem viu Vinícius agradeço uma boa noite para você eu aguardo você no próximo contestando semana que vem fiquem todos com Deus e até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto